Estar na Europa significa viajar muito fácil, significa conhecer outros países, estar perto de outras culturas, poder interagir com muitas pessoas. Como a Bruna muitas vezes fala assim, vou aqui na Suíça. Ela falou, meu Deus, você fala isso com uma naturalidade. Vou aqui na Suíça, aqui do lado. Vou e volto. Seja bem-vinda, Bruna. Olá. Olá, olá a todos. Então, hoje eu vou estar respondendo as perguntas que vocês nos fizeram, que vocês nos fazem, sobre viver e trabalhar na Itália. Então, sejam todos bem-vindos. Então, Bruna, me conta um pouco, né, certinho por aí, quais são as perguntas. Tudo certinho pra ti. Então, tem uma da live de viver e trabalhar, né, se vale a pena, né, viver e trabalhar na Itália. E eu costumo responder o pessoal aí no direct, no e-mail, no Facebook, né. Tô, tipo, sempre vendo aí o que que tá acontecendo. E vem muita pergunta pra gente sobre algumas inseguranças, algumas coisas que as pessoas ficam pensando assim, ah, mas será que tem como fazer isso? Preciso abrir mão daquilo? Preciso fazer isso? E aí, eu reuni aqui algumas perguntas nesse sentido. Tipo, o que elas têm que deixar pra trás? O que elas têm que abrir mão pra sair do Brasil e ir pra Itália, sabe? Tipo, que desapego que tem que ter, assim? Ô, meu Deus, já começou com a pergunta difícil, né, pra gente mandar sua pergunta fácil e sair da live. O que é que eu tenho que deixar com... Que desapego que eu tenho que ter para mudar de país? Então, a primeira coisa, assim, ó, que você tem que deixar de lado é o ego e o perfeccionismo. Você tem que abandonar mesmo, porque se você quiser ser perfeita, na vida já não dá, né? Mas imagina quando a gente muda de país. Então, realmente, você tem que vir com uma vibe de... Né, Carla? Carla tá rindo aí, a gente tem que deixar mesmo. A gente tem que vir com essa vibe de recomeço. Isso não significa dizer que a gente vai começar do zero, que a gente vai jogar a nossa bagagem, o nosso background fora. Isso não significa. Mas significa dizer que a gente tem que ser humilde. Humilde com a gente mesmo. Então, a gente não pode esperar um italiano perfeito. A gente não pode esperar que tudo vai acontecer conforme a gente planejou, conforme a gente quis. Porque não é assim. É claro que com o planejamento, as coisas acontecem mais rápido. Mas a gente precisa ter paciência com a gente e ter paciência com o processo. Porque nada é automático. Então, tudo é um processo. Então, hoje, eu tô falando, obviamente, de coisas internas, né? Tudo aquilo, todo esse desapego. Mas também, gente, mudar de país significa deixar o Brasil. E deixar o Brasil também tem outros aspectos, né? Você não vai poder andar de sandália havaiana, por exemplo. No meio da rua pra comprar, fazer compras. Você não vai poder, tipo, comer feijoado todo dia, né? Então, tem algumas coisas culturais que, realmente, a gente vai deixar de lado. Então, assim... Não pode quebrar o espaguete. A Brina já aprendeu, né? Que não pode quebrar o espaguete, senão vai ser expulso do país. Então, tem questões culturais que a gente precisa abraçar. Isso não significa dizer que você vai deixar a tua brasileanidade, você vai deixar de ser brasileira ou brasileiro. Mas você vai precisar entender que aqui tem outras regras. Então, você viver na Itália não é como viver no Brasil. Então, eu conheci muitos brasileiros que querem ter a mesma vida que vivia no Brasil. Aqui na Itália, infelizmente, isso não vai funcionar e você vai se frustrar. Vir pra Itália significa dizer mudar também o estilo de vida. Você deve estar pensando, Marcela, é isso que eu tô querendo. Graças a Deus que você tá dizendo. Ok, mas vai ter outros aspectos. Tipo, como tá longe da família, né? Você não tem como trazer a tua família todinha pra cá. Mas a gente, enfim, encontra outras formas. Então, mais ou menos, seriam essas coisas que eu gostaria de destacar. Então, tá. Vamos lá. Pergunta sobre bem qualidade de vida e segurança. Quando pensamos em qualidade de vida e de segurança, a Itália é o lugar certo pra morar? Qualidade de vida e segurança, você falou, né? Isso. Então, eu só já vou responder. Então, Carla, é bem isso. A saudade é a parte difícil, sim. E essa é uma coisa que a gente não considera. Muitas vezes as pessoas falam assim. Por isso que eu sempre falo, mudar de país não é como mudar de roupa. É uma coisa séria que precisa ser planejada. É um sonho, né? Eu tô muito feliz em estar aqui na Itália. Mas precisa ser planejada pra gente, pra que esse sonho não vire também um sofrimento. Então, a gente precisa se preparar em todos os aspectos. Então, a Bruna acabou de me perguntar. Marcela, na Itália, eu posso ter segurança e qualidade de vida? Sem dúvida, Bruna. Esses são os dois pontos mais positivos, vamos dizer assim, que eu poderia destacar nessa mudança. Então, assim, pelo menos pra mim, né? Tem vários outros aspectos. Tipo assim, tá na Europa, significa dizer assim, viajar muito fácil. Significa dizer, conhecer outros países. Estar perto de outras culturas. Poder interagir com muitas pessoas. Como a Bruna muitas vezes fala assim. Ah, eu vou aqui na Suíça. Ah, eu vou, meu Deus. Você fala isso com uma naturalidade. Vou aqui na Suíça, aqui do lado. Vou e volto. Porque realmente é aqui do lado, gente. É meio de uma hora, entendeu? Então, assim, tem essas coisas assim que parecem pra um brasileiro que tá aqui na Suíça e volto. Comprar um chocolatinho da Suíça, que é um dos mais famosos do mundo. Então, isso mesmo, Carla. Então, assim, muitas vezes isso pode parecer, mas não é isso que... Claro, isso daí é uma coisa fantástica, né? Mas é a qualidade de vida, né? É o poder de compra. Às vezes eu falo brincando com os meus alunos. É tão bom ganhar em euro, né, gente? Porque, assim, o euro, a gente tem um poder de compra muito grande. Muitas dessas pessoas, tipo, meu Deus, o céu, só isso é a vida de rico, gente. Isso é uma vida normal que todo mundo faz aqui. Trabalha, tem o seu dinheiro, né? Então, não é um absurdo. Como muitas vezes os meus alunos que vivem no Brasil, eles falam assim pra mim... Marcela, alunos, né, clientes, eles falam assim pra mim... Ganhar bem no Brasil não significa dizer ganhar, ter uma vida boa, né? E aqui na Itália, assim, tem a qualidade de vida, né? Então, a qualidade de vida significa dizer também o poder de compra. Significa dizer você ter uma vida onde você pode trabalhar, onde você pode ter algumas satisfações. Por exemplo, esporte. Eu vejo que uma das coisas que os brasileiros muitas vezes... A Carla ainda é 5 minutos na Suíça. Que muitas vezes os brasileiros fazem é que eles não fazem esporte. Então, assim, aqui é muito fácil você ter uma vida, vamos dizer assim, cheia... Uma qualidade de vida, né? Você tem esporte, fazer a tua yoga. No meu caso, tênis. Essa semana eu vou começar a contar pra vocês tudo aquilo que é pronto. Ter uma vida de descansar, fazer pequenas viagens. Poder sair pra jantar com amigos, né? Então, assim, ter uma qualidade de proporcionar uma vida legal, uma vida bacana pra os teus filhos, um futuro. Imagina o teu filho poder sair de casa. Agora, gente, entra na segurança. Poder sair de casa, ir pra escola e voltar. E você tá em paz com isso, assim, né? Tipo, saber que tá tudo certo, que tá tudo tranquilo e que é seguro, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu sou... Isso é uma coisa bem óbvia, né? Eu sou mulher. Mas não era isso que eu queria dizer, não. Eu vivo sozinha com o meu cachorrinho lindo e maravilhoso. Nos primeiros quatro anos da minha vida laborativa, da minha vida de trabalho aqui na Itália, eu viajava muito. Então, toda semana eu tava num lugar diferente. E eu não tenho carro. Por enquanto, que agora eu tô... Cadê? Ah, não tá aqui, não. Agora eu tô tirando minha carteira de motorista. Inclusive, depois eu vou perguntar se vocês querem que eu conte aí, né? Quem me conhece tá botando um monte de coraçãozinho. Finalmente, essa menina tomou vergonha na cara e vai dirigindo, né? Mas, assim, eu vivi dez anos aqui na Itália sem ter carro, gente. Sem ter carro, assim, ó. Tipo, eu consigo ir pra qualquer lugar, chegar em qualquer lugar com os meus pés. Ou então com os trens. Então, assim, a gente tem um... A gente pode, né? Tipo, utilizar os meios de transporte aqui porque são seguros. Quantas vezes eu saí às cinco horas da manhã? Quantas vezes o meu cachorro ficou mal? Eu às três horas da manhã tava passeando com o meu cachorro pra ele fazer as suas necessidades sem ter medo, né? Isso, não sei pra você, porque eu venho de Recife, tá? Isso não tem preço. Isso não tem preço. Tipo, assim, você... É claro que você sempre tem que estar atenta, né? Mas, assim, aqui... Segurança, guarda de vida são duas coisas que realmente, pra mim, conta muito. Eu vi que algumas pessoas fizeram algumas perguntas. Eu queria morar na Itália, mas não tenho cidadania. Ela falou que eu não sei se faria também o meu trabalho de administração. Eu não sei se eu entendi muito bem. Ok, se você quer viver na Itália e não tem cidadania, você precisaria ter um visto de estudo ou um visto de trabalho. Então, essa é a primeira resposta. A segunda coisa que você perguntou é que eu tô estudando psicologia, mas eu não sei se seria algo fácil. Então, assim, eu sou psicóloga, né? Então, assim, primeiro aquela coisa que eu digo é não tem nada fácil. Nada, absolutamente nada, mas é possível. Então, se o teu objetivo é trabalhar como psicóloga na Itália... Eu sou psicóloga, eu trabalho, eu conheço muitos dos meus clientes e alunos, são psicólogos e trabalham aqui, tranquilamente. Ok, Bruna, eu deixo você lendo as perguntas, porque daí eu não... Daí, se tiver alguma pergunta dentro do tema, faz, se não, anota, que daí a gente coloca e responde na caixinha de perguntas. Qual é a próxima pergunta que temos? Aqui, que benefícios mudar de país pode nos trazer? Eu acho que meio que casou com a pergunta anterior, né? Mas, assim, tem algum outro benefício que te vem na cabeça, assim? Tu pensa, tipo, nossa, isso aqui eu acho que é o diferencial, assim, ou realmente isso pra mim foi importante, ou algo nesse sentido, assim? Eu vou falar de outros dois aspectos, que eu não falei antes, que é a saúde. Aqui na Itália, a saúde, ela é pública. É claro que você pode, tipo, contratar médicos, mas isso não é a nossa rotina, né? Geralmente, tipo, aqui na Itália, na verdade, eu sempre usei o sistema público de saúde. E funciona, tipo, é gratuito, funciona. Às vezes, aquilo que eles fazem, vocês pagarem, é que tem, tipo, uma espécie de taxa, né? Então, isso vai depender também da tua renda, da tua situação econômica, etc. Então, você pode, tipo, pagar 20 euros, ou você... Tipo, o médico de base, na verdade... Como é que a gente pode chamar o médico de base aí, né? O médico de família, tipo, você não paga. Eu, tipo, nunca paguei nada pelo meu médico de família. Eu vou lá e tá tudo certo, né? Então, eu vou lá, então, o médico... Mas se você vai fazer algum exame, se você vai pra algum especialista, você pode pagar, não sei, 20, 30 euros. Mas, assim, gente, isso não vai afetar. A gente não tá falando de 300 euros, né? Isso não vai afetar na tua renda familiar. Então, e aqui, obviamente, você pode ter... Tipo, tem toda assistência gratuita, né? Ou pagando pequenas taxas. Então, essa, sem dúvida, é uma vantagem. E também a educação. A educação aqui, você é pública. E... Por isso que eu pago tanta taxa, né? Empreendedor aqui paga a taxa. Então, a educação é pública. Então, geralmente, você também paga uma pequena taxa pra refeição do teu filho. Aqui eu estudei gratuitamente o meu mestrado. Eles me pagaram pra estudar. Então, aqui tem possibilidade, sim. Se você é esforçado, você consegue ter uma boa educação. E muitas vezes, gratuita. Né? Então, isso, sem dúvida, é uma vantagem. Algumas pessoas estão me perguntando... Eu ia dizer agora... Eu tenho a minha xaraque, Bruna Martins. Ela pediu um pouco mais de informações sobre o curso. Perfeito. Mais informações. A gente tem... Eu tenho dois tipos de serviço. Que é o curso de Recheritativa de Lavoro. Ali você vai ter o passo a passo para encontrar trabalho na Itália. Então, você vai ter tudo completo. Como é o mercado de trabalho italiano. Currículo, carta de apresentação, link, etc. Aí você está pensando... Eu quero me inscrever agora. Não pode. Não pode. Porque a gente fechou a turma. Eu abro turma. Então, fica atento. Nos escreve no direct. Que daí a gente te manda a lista de espera. Mas se você está planejando, viver e trabalhar na Itália, vale a pena fazer. E também eu tenho consultorias individuais. Sou coach de carreira. Faço consultoria no setor de recursos humanos. Então, dependendo da área, a gente também pode fazer individualmente. Então, seria isso. Bruna, mais alguma pergunta? Aqui do chat? Pode fazer. Vamos fazer uma em uma. Uma aqui. Beleza. Tem outra pergunta aqui. Se existe uma fase certa na vida que faz mais sentido em ir para a Itália. Fazer essa mudança. Porque às vezes o pessoal pensa, tipo, vou deixar aposentar. Ah, vou, tipo, né? Tipo, é melhor ir antes. É melhor esperar e depois. Tipo, tem um momento para mudar? Então, o momento certo é quando você estiver pronto. Ou seja, quando você estiver planejado. Quando você tiver um plano de ação. Então, isso pode ser agora. Pode ser depois. Isso vai, como é que eu posso dizer? Isso vai depender muito do teu planejamento. Então, assim, ó. A gente aqui está trabalhando sobre como encontrar trabalho na Itália. Então, tem. Para trabalhar na Itália, você precisa ter um tipo de planejamento. Mas existe também um planejamento burocrático. Planejamento econômico. Então, venha quando você estiver pronto. E não quando você estiver desesperado. Vamos agora. Né? Então, assim, tenha paciência. Respira profundamente. Que vai... Você vai encontrar, né? Tipo assim, você vai encontrar, não. Você vai se planejar e vai vir. Então, assim, não venha de uma forma desesperada. Então, tudo... Não tem um momento certo na vida. Por exemplo, depois da universidade. Ou antes da universidade. Ou quando eu tiver, tipo, 10 anos de experiência. Ou perto da aposentadoria. Não existe. Então, é quando você quiser e quando você estiver pronto. Inclusive, a gente fez live sobre isso. Inclusive, eu dou consultoria para criar esse plano de ação. Né? Então, planejamento é tudo. Sim. Tem mais uma pergunta aqui. É... Ai, eu não estou conseguindo ler o nome. Que está muito claro que atrás eu não consigo enxergar direito. Mas é uma pergunta que diz que ele já é cidadão italiano. E daí ele pergunta quais documentos que ele precisa para entrar no mercado de trabalho? Então, geralmente, eles pedem os documentos básicos. Se você é cidadão italiano, você já deve ter. Né? Que é a tua carteira de identidade. E o teu código de fiscal, que seria CPF. Então, essas são... E, de repente, eles vão pedir para você ir para o médico. Mas, assim, se você é cidadão, você já está pronto para trabalhar aqui. Isso vai depender também da tua formação. Se a gente está falando de uma profissão que é regulamentada, que não é regulamentada. Então, de repente, inclusive, vai precisar de alguns documentos, assim, de uma forma mais burocrática, né? Mas, de forma geral, são essas. Então, vamos lá. É muito mais complexo achar emprego na Itália do que em outros países? Ok. Isso vai depender muito de muita coisa, né? Então, assim, o que que acontece? Com relação à Europa, obviamente, tem alguns países que são mais rápidos. É mais rápido você entrar no mercado de trabalho fazendo trabalhos operativos. Então, o mercado de trabalho italiano não é que é difícil. Ele é, sim, complexo. Então, você precisa entender como é que funciona. E você precisa ter o requisito da tua função. Então, assim, o mercado de trabalho italiano não é intuitivo. Não é fazendo o currículo europeu. Está proposto. Enviando para todas as empresas que você vai conseguir emprego. Você precisa de um pouco mais de estratégia. E eu continuo batendo na tecla aprendam italiano. Você gostou? Ai, eu nem que eu queria ter combinado, né? Eu acho que vai virar a minha parte dessa blusa. Obrigada. Milão. Isso é feito de Milão, gente. Você vive em Milão, você começa a combinar tudo. Entendeu? Digo nada para vocês. Digo nada. A gente até acabou de terminar a Fashion Week. Imagina, né? Muito bom. Estão respirando moda aí. É. Vamos lá. O custo de vida na Itália é muito alto? Eu diria não. E olha que eu vivo na cidade mais cara da Itália, né? Eu vivo na região mais cara da Itália, que é a Lombardia. Província de Milão. Então, assim, eu sinceramente não acho o custo de vida alto não. Porque a gente tem um poder de compra muito grande. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a gente vai na feira, a gente compra bons produtos. A qualidade dos produtos na Itália são fantásticos. Então, eu não acho, na minha opinião, eu não acho o custo de vida alto. Quanto mais o custo de vida é alto, mais a cidade se paga um bom salário. Tá? Então, o custo de vida em Milão é alto, sim, mas os salários também são altos. O custo de vida em Torino é alto? Meu Deus, quando eu fui para a Torino, eu ia pensar que eu podia comprar tudo. Era impressionante. Aqui um pãozinho são seis, oito euros. Lá eu contava dois euros. Falei, deve estar pôr. Não. Eu falei, deve estar de algum pãozinho com esse pãozinho. Porque não é possível ser tão barato. Então, assim, obviamente, a cidade de Torino, por exemplo, o custo de vida é bem mais barato do que... Isso que a gente nem está falando do Sul, né? É bem mais barato que Milão, mas também os salários, elas acompanham, né? Então, é sempre assim. Eu acho que... Vai. Pega essa aí da postura, que eu acho que é legal. Isso, isso que eu ia falar. Que a gente fez um post, não sei se foi semana ou semana passada, que a gente dava algumas recomendações sobre entrevistas de emprego, né? Como se arrumar, como se portar e tal. Nesse sentido. E daí perguntaram. É que viu o post falando sobre postura, cabelo. E pediu pra falar um pouquinho mais sobre isso. Exatamente. Então, assim, ó. Vou dizer uma coisa que eu digo sempre, mas pra quem tá me ouvindo pela primeira vez, posso chocar vocês. Eu sempre digo assim. Aqui na Itália, não só a gente tem que ser competente, mas a gente tem que parecer competente. Pra vocês terem uma ideia, que eu vou, inclusive, assustar você, até o corte do meu cabelo, até o corte do meu cabelo. Foi estudado pro meu rosto, pra minha profissão, para a minha profissionalidade, né? Então, assim, tudo isso tem um porquê. Então, assim, aqui na Itália é muito importante isso. É muito importante a estética, é muito importante como você fala, a tua postura. Hoje eu tava dando aula, eu tava dando monitoria hoje de manhã. Inclusive, a gente analisou um filme, um filme, tô muito italiano, um filme. E era muito interessante, porque a gente viu o quanto que a postura da pessoa que tava falando influenciava nas relações do outro. Então, se eu começo... Mas isso, gente, é dentro, tá? A primeira... Vou contar um exemplo bem simples. Eu antes me vestia de blusinha, sabe? Calçadinhas e tênis. E eu ia aí na vida de fazer consultoria. Eu passava meia hora explicando quem sou eu, a minha idade, era a primeira pergunta. Eu ia nas escolas aqui, eu tava no lugar de professor, dando orientamento profissional pros adolescentes aqui na Itália. Entrava o presidente da escola, o diretor da escola, e perguntava, cadê o professor? Por que vocês estão sem professor? Tipo, todo em pé, falando com as slides, né? Tipo, no lugar de professor, e a pessoa perguntava, cadê o professor? Entendeu? Porque eu não tava com cara de professor. Eu tava com calçadinha e blusinha com os meus alunos. Eu não tô brincando, eu fiz uma aluna, ela teve compaixão de mim, uma aluna maravilhosa, teve compaixão de mim, e ela falou assim, Marcelo, eu vou te dar uma consultoria de imagem. Eu não tô brincando, não. Eu não tô brincando. Então, hoje, eu tomo muito cuidado, eu vejo que o jogo mudou, o jogo virou. Então, isso é muito... E, obviamente, depois isso fica natural pra você, né? Mas, assim, o como você comunica, o tom de voz... Obviamente, a estética, isso vai acompanhar, né? Então, a segurança que você passa é muito importante. E tudo começa dentro. Por isso que eu cuido muito da autoimagem, da confidência, né? Dos meus alunos e clientes. Então, a gente precisa reconquistar essa nossa confiança. Sim. Então, eu acho que eu respondi. Então, é importante sim. É uma questão cultural. A última pergunta que eu até vi que fizeram aqui também, que é em relação ao salário mínimo. Como é que funciona essa questão de salário mínimo na Itália? Salário mínimo na Itália. Eu escrevi um artigo sobre isso. Então, a primeira coisa é que não existe salário mínimo aqui na Itália. É uma coisa, assim, um pouco mais complicada. Então, assim, cada profissão, cada setor aqui na Itália, ela vai ter uma faixa de salário que vai depender, vai ter critérios, né? E vai depender do quanto tempo você trabalhou. Então, tem níveis. E vai depender do nível, você também vai ter um salário. Então, mais ou menos é assim que funciona aqui na Itália. Então, isso vai depender muito da tua profissão, daquilo que você vai fazer. Mas eu posso te dar uma ideia, né? Então, vamos dizer assim, um salário para as pessoas que trabalham, tipo, seis horas. Às vezes, pode ser oitocentos, mil euros. Vai depender um pouco daquilo que você vai estar fazendo. Para as pessoas que vão trabalhar oito horas. Então, isso vai depender. Pode ser mil, mil duzentos. Aí, você vai ser secretária. Você vai ser engenheiro. Daí, você já vai ganhar um pouco mais. E é difícil dizer para vocês que vai depender da profissão. Eu tenho, eu escrevi, eu tenho artigos, não é que eu quero dizer porque eu escrevi não, tá? Mas eu tenho que escrever artigos maravilhosos falando sobre mercado de trabalho italiano e também sobre salários. Vai lá na minha, daqui, quando a gente terminar, obviamente. Vai lá na minha bio, clica no link e escolhe a opção blog. E ali, você vai ver, tipo, todos os blogs, todos os artigos que eu escrevi e vai conseguir, inclusive, encontrar esse sobre o salário mínimo. Aquilo que eu posso dizer para vocês é, se vocês não acharem, e nos escrevam no direct, a Bruna, né? É, se vocês fizerem algum tema específico, alguma coisa assim que vocês olharam lá e não acharam, vocês podem me mandar no direct que eu, no direct que eu envio daí. Exatamente. Então, só para fazer um comentário de alguém, um comentário de alguém que escreveu, cabelo molhado, nem sonhando. Nem sonhando. ó, eu sou a mulher do cabelo molhado, eu não gosto, se você, eu não gosto de xugar cabelo, né? Então, mas eu tenho que aprender, tive que aprender a xugar cabelo, que a gente não sai cabelo molhado aqui, é falta de education. Se você está assistindo essa live gravada, o mínimo que você pode fazer é fazer um comentário, dizer o que você mais gostou. Gente, dê like. Eu não gosto de pedir like, eu nunca pedi like, mas o que acontece, quando vocês fazem um comentário, quando vocês fazem like, esse conteúdo, ele vai ser distribuído para mais pessoas. Então, se você gosta do meu trabalho, meu trabalho está te ajudando, está fazendo você refletir, então assim, vai, você vê o post na cela que você vai dando like. Você nem vê o que eu estou falando. Dá like, manda coraçãozinho, emoji, né? Porque esse, o meu trabalho vai ser distribuído para mais pessoas. Tá bom? É uma forma de suportar aí, de dar suportar não, de dar suporte, que as meninas já me corrigiram, de dar suporte para o meu trabalho. Tá bom? Beijão e até mais. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.